Alguém me falou do amor de um Salvador, do Filho de Deus Que sofreu em meu lugar e pra me salvar, por mim morreu Pouca coisa eu entendi, mas eu senti Que algo em mim mudou Toda vez que eu penso em Deus Eu posso sentir o Seu amor Invadiu todo meu coração Inundando meu ser de um prazer Vem, Pai, ó Que qualquer emoção Que ultrapassa o meu entender Você tem que escutar Tudo o que diz O Seu Salvador Através de quem vier Vem falar de Deus Do Seu amor Com certeza você quer Um algo mais Mas não sabe o quê Abra bem Do meu ser De um prazer Vem, Pai, ó Que qualquer emoção Que ultrapassa Que ultrapassa o meu entender Entender Que ultrapassa o meu entender Que ultrapassa o meu entender Que ultrapassa o meu entender É o mesmo Deinam